Falando? Tá vendo? Pronto, beleza, voltando, voltando Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Fazer um vídeo aqui, jogando dama com minha filha Vamos ver no que vai dar Quem vai vencer essa partida Tá saindo? E aí gente, tá passando pra quem? Será que você vai ganhar? Vou jogar duro com você Vou fazer uma jogada errada aqui Não é porque é minha filha que eu vou facilitar não, viu gente? Jogar duro com ela Jogar pra ganhar Quando a gente entra num jogo Entramos pra ganhar Também tô ficando quase sem opção Pra gente não trancar o jogo E ficar sem jogar Vou fazer isso aqui pra você, ó Dama Eu esperecei fazer outra jogada Mas Não sei se eu deixo você passar pra dama Não sei se eu faço dama Claro Minha primeira dama Minha primeira daminha do jogo Claro, você tem que vir voltando lá E agora Seu jogo também não tá ruim não, Jogar Seu jogo também não tá ruim não, Jogar Sim, que ele tava com dama Eu não tô mais Você poderia ter comido duas pedras, viu? Vacilou? Vacilou? Eu não comi um pouco Vacilou, ó Rapaz Travou aqui nesse jogo Tem que ser pensado aqui agora, viu? Tem que pensar o que eu vou fazer Pra não fazer coisa errada Não tem muita opção Tá melhor que eu Claro que eu vou correr fazer uma dama também Pelo menos o jogo fica igual, né? Tem que fazer uma dama também Só que eu tô sem opção de jogada Um jogo que precisa pensar bastante, né? Calma, 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 Ana Calma Calma Tá bom pra você Só que eu vou acertar sua pedra Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau a peça mais esperto que eu mano o que você vai eu oi 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 e aí É, galera, então é isso aí Acabei perdendo pra minha filha Como havia dito antes Que eu queria jogar pra ganhar, né? Porque a gente quando entra no jogo é pra ganhar Mas infelizmente não foi o que aconteceu Então é isso aí, valeu E até o próximo vídeo